Para a alegria dos libertários, a Receita Federal está enrolada em torno de si mesma, com o sistema quebrado e vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo em relação a isso. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é o robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance. Então, meus amigos, o que está acontecendo nesse exato momento? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria da Ana Paula Rabelo, que ela publicou no portal dela, o Declarando Bitcoin. Inclusive, tem um canal no YouTube muito legal falando a respeito desse assunto. E antes de tudo, eu tenho que passar o disclaimer aqui. Tem gente que fala assim, ah, Marcos, você está falando de Receita Federal, imposto é roubo, eles são uma máfia. Sim, eu concordo com tudo isso. A Receita Federal é tudo isso que você pensa e que você fala. Sim, é uma máfia, é uma pirâmide, é um golpe, o pior golpe de todos, não faz sentido. Só que, igual eu vi um vídeo do Edilson hoje, ele falou o seguinte, pô, mano, quando eu falo de mim mesmo, eu prefiro não falar o que eu estou fazendo aí. E com isso a gente já entende o que ele faz em relação ao imposto de renda. Só que, ele fala, mas em relação às minhas empresas, cara, pô, eu tenho funcionário para pagar, não é bem assim. Então, o Estado chega lá, me lasca, né? Tem pessoas que dependem de mim. Então, efetivamente, eu não sou a favor da declaração de imposto, muito menos pagamento de imposto. Mas, eu entendo que existem alguns casos que, meu, não tem muito o que você fazer, né? Infelizmente, tem pessoas que dependem de você e se você não paga o imposto, não paga o arrego, né? Essas pessoas podem ser prejudicadas, não só você. E isso, sim, começa a ser algo meio complexo. Então, eu falo da Ana, declarando Bitcoin e tudo mais aqui, só que, assim, ela vai usar termos como, por exemplo, Ah, o contribuinte, né? Óbvio que o cara não é um contribuinte, né? Quando um bandido te rouba, você não é um contribuinte de bandido. Você é uma vítima. Mas, assim, ela é contadora, tá? Esse é o trampo dela e ninguém é obrigado a declarar, mas ela fala a respeito de declaração de imposto de renda e também declaração em torno de criptomoedas. Tendo dito isso, ó, eu vou ler aqui um trecho da matéria que ela escreveu e a gente vai fazendo alguns comentários, ó. Em um ano totalmente atípico, o primeiro dia de entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física foi marcado por uma série de atrasos e problemas sistêmicos. Este ano, na coletiva anual de divulgação das regras para a entrega de declaração do imposto de renda 2022, já percebeu-se um tom de atraso quando sobreveu a informação de que o programa gerador do IRPF 2022 só seria disponibilizado em 7 de março, uma vez que isso é um fato atípico, pois, em geral, o mesmo é disponibilizado a partir do início do mês de março. Ainda na coletiva, o fato foi questionado e os argumentos utilizados foram não só a série de inovações tecnológicas para o programa deste ano, mas também a crise interna, a qual foi explicado na coletiva, que seria um movimento reivindicatório dos auditores fiscais instaurado desde a última semana de 2021. Procurei um servidor da Receita para falar sobre o assunto e ele falou o seguinte, ó. Reivindicamos o cumprimento de um acordo de 2016, reglamentação da lei tal, não é uma greve, estamos mobilizados pelo cumprimento de acordo que se arrasta desde 2017 a 5 anos, e lógico, com a mobilização haverá atraso sim, tá? Então, o sistema está meio quebrado, a coisa está meio zoada, e é aquela coisa, a gente não quer pagar imposto, né? Não vem com essa, ah não, ah, mas cara, imposto é importante, então vamos lá. Ó, se não é obrigatório pagar, você vai pagar? Não vem com papo, não vem com papo, não vem com papo pra cima de mim, né? Ah, rapaz! Daí, o que acontece, é que está tudo quebrado, a Ana falou que ela estava tentando fazer declaração, ela fez algumas, e logo de cara, ela fazia a declaração e não aparecia no histórico, né? Então, assim, está muito difícil a coisa. Então, a gente já é obrigado a fazer essa porcaria, e ainda assim os caras não fazem o negócio direito. Putz, assim você me lasca, velho, assim você me lasca. Ainda bem que eu não sou contador, deixo as coisas tudo pra Ana, vai lá Ana, resolve aí pra nós. Muito obrigado por terem assistido, pessoal, e até mais.